Olá pessoal, eu sou o João Kepler, estamos aqui diretamente do Expo Digitox, esse evento incrível, maravilhoso, que hoje o dia inteiro está rolando aqui, muita gente inteligente, importante, celebridades, principalmente pessoas que têm conteúdo para compartilhar. E claro, trazer a ABRAD, Associação Brasileira de Marketing Digital. Associação Brasileira dos Agentes Digitais. Agência Digital, exatamente. Tem que trazer para conversar, não é? Tem que trazer para vocês para mostrar a importância da associação nesse contexto aqui. Então, estou recebendo o Marcelo, Marcelo Souza. Marcelo, fala para a gente, o que um evento como esse, a importância de um evento como esse, no cenário de marketing digital no brasileiro? Primeiro, é um prazer estar aqui, num evento como esse, e poder falar um pouquinho com vocês. O importante é que, assim, todo esse ecossistema de marketing, ele está passando por uma grande transformação. Então, hoje a gente até não usa muito mais o termo digital, porque o digital está misturado na vida de todo mundo, inserido completamente. Completamente, então assim, mas o que é importante, até por ser o mercado tão ativo, tão dinâmico, você tem plataformas, ferramentas de marketing sendo criadas e lançadas, todo minuto, todo tempo, é muito difícil você ficar atualizado. Então, um dos pilares que a ABRAD tem, que é muito importante, está vendo os mais importantes, é como a associação ajuda os agentes digitais, as agências, as empresas de tecnologia, todo mundo que está nesse ecossistema digital, a ficar atualizado. E a gente, como associação, tem um pilar importante, que é a capacitação técnica desse profissional, e estar num evento como esse é uma baita oportunidade de promover essa troca de experiência, como você comentou. Porque aqui a gente tem, num ambiente pequeno, aliás, o formato desse fórum é bacana por causa disso, palestra, estandes, profissionais que a gente encontra no corredor para tomar café e trocar ideia. Palestras técnicas. Então, assim, o papel da associação está totalmente alinhado com isso. E junto com o pessoal da Digitalks, a gente também embarca em alguns eventos internacionais. Agora, no mês de outubro, a gente tem um de México, que é tido hoje como o maior evento de marketing digital do mundo. Vai acontecer na Colônia. De México, que é Digital Marketing Exposition and Conference. Aonde é? Vai acontecer em Colônia, que é uma cidadezinha na Alemanha, próxima a Frankfurt. Certo. E a gente vai junto na caravana de brasileiros que a Digitalks está promovendo. Está promovendo. Muito bem. Muito importante. Bem, o Expo Digitalks, esse ano, tem uma arena específica para startups. Inclusive, vai ter um desafio lá e tal. Como é que você está vendo, a Abrad está vendo, a inserção dessas pequenas empresas, micro negócios, são chamadas startups, são negócios escaláveis. E como é que você está vendo a entrada na competição, ou no apoio, ou na solução de problemas que existem no mundo do marketing digital? Primeiramente, sim. O mundo de startups, ele é imenso. Então, vamos falar um pouco das startups que estão ligadas ao negócio da comunicação. Há algum tempo, era muito comum que o investidor fosse uma figura profissional, que tinha ou não muito dinheiro, ou representava fundos, para investir em empresas de tecnologia. Hoje em dia, você já tem grandes grupos de comunicação investindo em startups. Então, todo grande grupo, toda grande marca, tem, direta ou indiretamente, alguma relação com startup. A gente, na Abrad, a gente representa os agentes digitais. A grande parte dos 700 associados hoje, em nível Brasil, eles são pequenas agências, ou pequenos negócios de tecnologia, ligados à automação de marketing, ao funcionamento do ecossistema de marketing. Para nós, é essencial apoiar essas pessoas. Tanto do ponto de vista técnico, como eu já disse, e até mesmo em abrir as portas. Porque você tem, deve ser muito comum, você conhece o meio ambiente de startup, muita gente nova que descobre uma coisa bacana, que tem muita competência técnica, mas não sabe como se comportar no mundo de negócio. Claro. Não sabe como ir atrás da captação. E aí, esse ponto que eu ia te dizer, como importante. Imagina você, da associação, da entidade, e mais as agências, apoiarem esses jovens que são empreendedores com parabólica, de radar para problemas. O empreendedor, basicamente, ele tenta resolver problemas. Então, um bom empreendedor, e principalmente um empreendedor digital, ele busca trazer soluções para problemas que existem. E aí, não tem a linha de negócio, a linha de conexões, relacionamento, que aí entra muito forte vocês, apoiando e se relacionando com as startups. Você, foi brilhante quando colocou que, assim, de alguma forma, as agências e as empresas estão se relacionando com as startups. E aí, pegando carona no que você acabou de dizer, que realmente é uma visão muito clara da importância desse ecossistema, do mundo, das agências digitais, eu queria que você aproveitasse essa inovação, esse relacionamento que está acontecendo, para falar um pouco da mudança nas agências. Como é a agência do futuro? Como é que vocês estão vendo e estão trabalhando o que será a agência nos próximos anos, entendendo que muitas empresas estão fazendo a sua própria automatização, a sua própria investimento nisso, muitos usando design internos, enfim. Além da minha vida à frente da associação, eu sou executivo do grupo WPP, eu trabalho na Market Data, e o nosso principal desafio lá, nós somos uma empresa originalmente de CRM, mas a gente procura ser uma consultoria que faz essa ponte entre a comunicação e a tecnologia, e com muito uso de dados e informação. Então, eu vejo, assim, para essas empresas, para as startups digitais, que estão envolvidas nesse ecossistema de marketing, uma grande alternativa de criar o próprio Oceano Azul. Porque, assim, é muito difícil competir hoje na comunicação tradicional, é muito difícil hoje você ter ganho de escala, você tem muito pequenos negócios que, para competir, abrem mão até de um certo nível de formalização da sua equipe, e vão para uma discussão de preço, de quem é que cobra a menor hora homem. O caminho da tecnologia, o caminho da startup, ele abre portas infinitas, porque o negócio que começa a acontecer, um produto, uma plataforma desenvolvida, muitas vezes é quase como o jogador de futebol, ele vai partir do zero até mil, em duas semanas. Então, eu entendo, assim, que hoje, tecnologia é um pilar fundamental. Se hoje eu pudesse aconselhar, ou se eu criar um negócio novo, eu teria duas competências importantes no meu negócio de comunicação. A primeira, uma tecnologia e capacidade de execução, porque muitas agências, elas estão muito preparadas para criar o front, só o front, mas elas têm um know-how menor em dados, integração em sistemas, em plataformas edtech. Isso é essencial, porque quando você entra para pensar, planejar e fazer, você cria vínculo com o cliente, você gera receita recorrente, que eu acho que é importante. E um outro aspecto, é ter a capacidade de pensar a comunicação, de usar metodologias para agregar planejamento, agregar valor. E hoje, se usa muito o design thinking, que é um método de você cocriar ou pensar uma solução de comunicação junto com o cliente. Então, eu, em resumo, eu apostaria muito no meu negócio, em capacitar uma equipe muito competente com design de serviço, com design thinking, e eu não deixaria de ter uma equipe muito forte em termos de tecnologia. E aí, nesse ponto, não importa se você vai também agregar startups investindo ou contratando serviço? Para vocês, e aí, qual é a experiência da WPP em relação a isso? Vocês investem diretamente ou contratam serviço justamente para ajudar nesse conceito que você está vendo a agência do futuro? A WPP, acho que por ser tão grande, ela funciona como um grupo mais de várias grandes empresas independentes. Então, é difícil, você estando numa vertical, você conhecer o todo. Porque ela, como premissa, é um grupo que privilegia a competição entre as marcas. O que eu entendo, de uma forma mais conceitual é, é impossível você ter na tua casa todas as competências. É impossível você investir em comunicação a ponto de ter, de estar conhecendo o estado da arte de tudo. Você não tem capacidade de investimento, capacidade de tempo e capacidade de equipe. Então, o que para mim é extremamente importante? Compor com pequenas empresas. Seja um startup, seja empresas mais estruturadas. Por quê? Você tem que ter um grupo generalista com a capacidade de enxergar e de buscar esses negócios e trazer para perto. No modelo de sociedade ou no modelo de cooperação. Então, acho que alguns estudiadores de tecnologia, o pessoal do Gartner usa muito o conceito do do bimodal, do híbrido. Acho que assim, a solução de uma empresa de ponta do futuro tem em manter algumas competências para si, mais um nível gerencial, mas de ter um esquema híbrido, onde ela terceiriza coisas muito verticais, muito sofisticadas, com os melhores players do mercado. E aí, falando em inovação, startup está no jogo de uma forma ou de outra. Marcelo, para a gente ir para o final, eu queria te dizer que, eu queria, na verdade, uma constatação que eu vejo no mercado e queria a tua opinião sobre isso. Muita gente fala que a audiência está mudando, mas eu costumo dizer que a atenção está mudando. Enquanto você, a TV está ligada, mas você está conectado, você está olhando o celular, um tablet, um notebook, etc. E as formas e a formatação de vídeos, por exemplo, com streaming de vídeos, etc., como o Netflix, também foi impactante nesse sentido. E aí, a mídia está voltada para esses devices ou a coisa é distribuída e complementar? Como é que você está vendo esse movimento de mídia nesses novos formatos? Ontem à noite, vou citar um exemplo curioso lá de casa e ele resuma de uma forma muito simples o que a gente está vivendo hoje. Eu tenho um filho de 12 anos que começou a descobrir no Netflix a série Friends, que eu vi na minha época. E aí ele falou, pai, essa série é muito bacana, você já viu todos os episódios? Eu falei, eu não vi, filho, todos, porque passava de quinta noite, se eu não me engano, na Sony e era muito tarde. Então eu vi alguns. Aí ele falou, pai, mas não entendi, você não podia escolher a hora que você assistiu o filme? Porque ele já nasceu no On Demand, ele já nasceu no Netflix. Eu tenho muitos amigos que já estão cancelando a assinatura de TV porque eles consomem ou o YouTube ou o Netflix. O que eu imagino é assim, primeiro que muita coisa do que a gente acredita hoje não vai acontecer, é muito difícil a gente estabelecer até onde a gente vai. E na minha interpretação muito pessoal, toda a mídia vai ser complementar. Mais ou menos como você começa a ver um filme no teu iPhone, arrasta para o tablet e depois você senta na mesa e está vendo. Então assim, o que eu imagino hoje é que qualquer modelo de comunicação ele tem que esquecer de alguma forma o canal como veículo físico, mas conceitualmente toda a mídia é complementar. No Brasil hoje, mais de 70% de investimento de mídia ainda é em TV. Ainda a TV aberta e a cabo tem um papel super importante. Então, você não faz uma estratégia de lançamento de produto dependendo da cobertura sem considerar a TV. Sem considerar. E é nesse sentido que você fala a história do complementar. Totalmente complementar. As experiências vão começar de um lado, terminar no outro, voltar. Isso é parte do jogo. Um exemplo para fechar o meu raciocínio é mais ou menos assim. A gente se acostumou a ter processadores. O processador no meu computador tem lá minha informação. Eu tenho no celular, eu tenho no tablet, eu tenho no carro agora parcialmente. para mim a tendência é que eu vou ter o único centro de informação que vai comunicar em qualquer tela. O celular deve assumir esse papel. Para que eu tenho que ter replicado todos os meus dados no meu carro se eu posso ter um único centro de inteligência que é a minha CPU, a extensão da minha cabeça? Isso é interessante demais o que você falou, mas é importante te lembrar de um detalhe. A experiência são diferentes em determinadas, no carro é diferente, assim como, por exemplo, a experiência no Twitter é diferente da experiência do Facebook em relação a mídias sociais, mas o que você está falando eu concordo plenamente e você tem muita experiência nisso, até por comandar um grupo empresarial do tamanho do que você comanda, até por estar comandando a associação, mas como consumidor e como leitor e pensador a respeito, eu vejo que não dá para ter a mesma mídia ou mesmo formato mesmo formato em todos os canais, eu concordo com essa complementariedade, eu concordo que uma coisa vai puxar a outra e o consumidor quer ter a experiência aonde ele quiser, como seu filho, a hora que ele quiser. E aí as duas palavras mágicas é o conteúdo, porque ao invés de você ir atrás do cliente, ele vai ter a opção de ir atrás de você e para isso você tem que ter um conteúdo que seja atrativo e que de alguma forma passe a mensagem. E hoje em dia até por conta do nível de automação, do fato da gente estar sendo monitorado e mapeado cada vez mais a nossa geolocalização no celular, o que a gente está assistindo, o movimento do carro, o contexto vai ser importante. O contexto, né? O contexto, porque talvez agora nesse momento você não esteja pensando em abastecer o teu carro, então não adianta eu botar um anúncio no seu celular, mas na hora que o teu carro te comunicar que você está próximo do posto, está entrando na reserva, vai ser muito mais relevante. Então podemos dizer que a palavra deste evento todo não é mais marketing de conteúdo e sim marketing de contexto. E para colocar um terceiro C, porque dá para ter uma regrinha, eu acho que é a colaboração, que volta ao ponto que você comentou. Para a gente, profissional, para a gente ser um bom profissional, é essencial a gente compor com os melhores jogadores. Por quê? Porque o ambiente de marketing nunca foi tão complexo e nunca dependeu tanto de tecnologias distintas e é impossível em um só grupo, em uma só pessoa, você ter domínio de tudo. Então precisamos continuar a ter uma boa rede de amigos. Muito bom. Bom, vocês ouviram o Marcelo. Muito obrigado, Marcelo, pela presença aqui nesse bate-papo. Estamos aqui diretamente do Expo Fórum Digitalks. E você que é uma startup, já sabe, procura WPP que lá tem oportunidade. E você que é de uma agência, tem que entender que relacionamento e se relacionar com esse mundo da tecnologia também é essencial hoje em dia. e é isso. Muito obrigado e daqui a pouco a gente volta com mais um bate-papo aqui no Expo Fórum Digitalks. do Expo Fórum Digitalks. Obrigado.